Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 77 pessoas foram presas em uma operação aqui na capital, que é realizada desde quarta-feira. Todos os presos e adolescentes apreendidos foram levados para a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil. Nosso objetivo é sim retirar as pessoas que praticam o maior mal à sociedade. E como tal, retiramos todas elas. É meta da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, fazer essa repressão qualificada, levando para o presídio onde essas pessoas têm que estar. A operação foi realizada em todas as zonas da cidade. A maioria dos presos estava com o mandado de prisão em aberto. Desde a última quarta-feira, 77 pessoas foram presas aqui na capital. A maioria pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e estupro. E foi por estupro contra uma mulher de 31 anos que o auxiliar de serviços gerais, Valdeli da Silva Nascimento, foi preso na zona centro-oeste da cidade. O crime aconteceu em julho, na casa da vítima. E a polícia só prendeu o suspeito porque, depois do estupro, ele passou a curtir as fotos da vítima numa rede social. Ele curtiu várias, mas várias mesmo, mais de 30 fotos. E isso, quando a vítima no dia seguinte percebeu, ela mesmo se assustou e imediatamente reconheceu que era o autor do crime. Os presos maiores de idade foram levados para presídios da capital. Os adolescentes foram apresentados na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia disse que a operação deve se estender para o interior do estado. A polícia federal prendeu ontem, durante uma fiscalização no porto da Manaus Moderna, dois homens que tentavam viajar com 50 quilos de cocaína para Santarém, no Pará. Parte da droga foi encontrada em latas de massa corrida, em uma embarcação de recreio. A outra parte estava na casa de um dos presos, onde também foram apreendidos dinheiro, munições e armas. Os suspeitos foram presos em flagrante e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E hoje, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a APAI realizou um evento sobre inclusão social. Os comitês ainda sentem dificuldades para trabalhar a inclusão social das pessoas com deficiência. Fazer a inclusão acontecer, que ainda não está acontecendo em todos os setores. Seja na educação, na saúde, no trabalho, a gente ainda encontra muitas barreiras. O tema do evento foi inclusão, realidade ou ilusão. Comitês e organizações envolvidas com a luta da inclusão social participaram da atividade. Não vamos aqui dizer entre nós o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando, qual é o nosso esforço e o que nós estamos empreendendo para que possamos ajudar as políticas públicas a se tornarem uma realidade com mais efetividade. E hoje termina a oitava edição da Feira Norte do Estudante. O evento é realizado em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus. Durante três dias, reuniu cerca de 40 mil alunos. Cultura e diversão. Quem passa por aqui ama música, mas principalmente tecnologia e inovação. Na Feira Norte Brasil, os próprios estudantes é quem expõe suas criações. Eles ficam esperando o ano inteiro por essa edição da Feira, porque é o momento em que eles saem com as suas produções da sala de aula e trazem para a comunidade. E o objetivo, claro, é sempre conquistar mais alunos para cada um dos cursos. Esta turma de estudantes do curso de Engenharia Elétrica criou mãos robóticas capazes de ajudar quem perdeu os movimentos e também substituir a ação humana em situações de risco, até mesmo em empresas. Por exemplo, eu tenho um certo setor de risco num distrito industrial ou em qualquer local que seja, onde eu posso expor meu funcionário, meu colaborador, qualquer pessoa ao risco, entendeu? E eu posso estar substituindo essas pessoas, não substituindo a função delas, mas sim trazendo elas para um ambiente de segurança, onde elas possam estar controlando através da mão espelhada essas atividades que possam expor elas ao risco. Os super-heróis dos cinemas estão em estandes de exposições audiovisuais. Também tem informações sobre o funcionamento do corpo humano e o sucesso que as mulheres vêm fazendo no mercado da informática. A programação conta com mais de 90 palestras sobre aprendizagem, carreira e empregabilidade. A gente usa a tecnologia e a informação para melhorar nossas vidas, para crescer, para fazer um futuro melhor. E é isso que a feira faz. Ela pega as pessoas que estão sem saber o que fazer e mostra para essas pessoas como entrar no mercado de trabalho. A feira encerra hoje às 10 da noite em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus e por aqui passaram mais de 40 mil pessoas. No ano que vem o evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro. A partir do dia 16 de outubro, quem usa o transporte coletivo vai poder recarregar qualquer valor nas carteirinhas. A ideia é tentar facilitar a recarga e evitar a circulação de dinheiro nas catracas. Antes, o usuário do transporte coletivo não tinha como comprar 10 passagens, por exemplo, que custam 38 reais. Agora vai ter a opção de colocar qualquer quantia em reais. A pessoa pode adquirir o valor que achar conveniente, 2 reais, 5 reais, 10 reais, deposita no cartão de passagem, né? E cada vez que for utilizar o cartão vai ser descontado o valor da passagem, que é 3,80. Essa medida também já foi tomada por outras cidades e um dos motivos da mudança é incentivar o uso do cartão e tentar tirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus, para que diminuam os assaltos no transporte coletivo. Para quem precisa andar de ônibus todos os dias, a mudança deve ser boa. Isso é mais uma medida para incentivar o uso do cartão, acabar com o problema do troco e também, com o fim do uso do dinheiro no ônibus, reduzir ou acabar com o índice de violência dentro dos ônibus. A iniciativa já foi autorizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. O passageiro vai poder ver o saldo da carteirinha na máquina, dentro dos ônibus e nos terminais. A nova forma de recarga vai valer a partir do dia 16 de outubro. Você sabia que a cada 40 segundos alguém morre no Brasil por causa de uma doença cardiorrespiratória? Cerca de 30% das mortes no país. O número chama a atenção no Dia Mundial do Coração. O alerta é para os cuidados que a população deve ter com o órgão principal do corpo. Seu João sabe, cuidar do coração é essencial. Quando esta cardiologista conheceu o seu João, ele estava na UTI. Ele é um paciente que é hipertenso, ele tem dislipidemia, que é colesterol alto, já tinha uma doença arterial coronariana, já tinha entupimento dos vasos que irrigam o coração. O funcionário público, hoje com 66 anos, já passou por uma angioplastia. Teve complicações, mas agora tem uma vida estável. A chance de poder contar a sua história o emociona. Todos os médicos já tinham praticamente abandonado, deixado de lado. E ela não, foi lá, vou lhe tirar daí, vou lhe cuidar. E sabe, isso aí emociona a gente, né? Seu João aprendeu a lição. Com o coração, não se brinca. Mas o Ministério da Saúde diz que as doenças vasculares estão cada vez mais comuns no Brasil. 30% das mortes tem relação com problemas cardiovasculares. E pior ainda, segundo o Ministério, as doenças cardiovasculares causam a morte de uma pessoa a cada 40 segundos no país. Infelizmente, esse órgão tão importante é tão mal cuidado pela maioria das pessoas, né? Genética, tabagismo, hipertensão e obesidade contribuem para as doenças cardiovasculares. E o tempo é o principal inimigo para as vítimas de doenças como ataques cardíacos e o derrame. Por isso, a doutora Vládia, a médica que cuida do seu João, sempre que pode, ensina como se preparar em situações que exigem uma massagem cardíaca. Então, você coloca uma mão sobre a outra, deve ficar de joelhos ao lado da pessoa, colocar uma mão sobre a outra, tá? Com essa região aqui da sua mão, você comprimir entre os dois mamilos, em cima desse osso que a gente tem no peito, tá? Então, você comprimir forte e com força. Tem que descer de 5 a 6 centímetros. E a frequência, para ser rápido, é de 100 a 120 vezes por minuto. Os especialistas dizem que a saúde do coração depende de hábitos saudáveis. A prevenção deve começar bem cedo, porque muitas vezes não aparecem os sintomas. E com a detecção da doença tardia, o tratamento pode ser ineficaz. Praticar alguma atividade física, ter uma alimentação saudável, ajudam a manter o coração em bom funcionamento. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí